Só as gorduchas aqui ó, comendo ao do lado Aqueles bem gordos né mano, 4 dias sem dieta irmão, hoje o carnaval é nóis caralho Vamos comer algo saudável mano, 2 horas, 3 horas sem comer O bagulho tá barrofado aqui mano, tô jogando spray mano Felaz mano, se liga como o carnaval tá barrofado aqui mano, São Luís Paraitinho Felaz mano, você não sabe o que aconteceu mano, acabou a bateria da minha câmera né, já à noite Mas acabou a bateria do carro também velho, um colega do derrota, chileno Ficou no carro e ficou com o som ligado mano Ainda bem que a gente conheceu um polícia ali que veio salvar a gente Mas o meu seguro ia vim de qualquer jeito se eu ligasse pra lá Mas aí eu tenho o cabo mano, agora Felaz mano, uma dica pra vocês que tem carro Deixa a porra do cabo de fazer chupeta no seu carro velho É a segunda vez que acontece isso, a primeira vez liguei pro seguro E agora a segunda vez eu chamei o polícia, mas mano, deixe no seu carro a chupeta velho Sempre você vai precisar E eu esqueci velho, eu ia levar o bagulho, só que acabei esquecendo mano Tamo junto Sábado é uma noite, tá chovendo aqui pra caralho São Luís Paraitinha Mas é nóis Derrota pegou uma mina Zoada pra caralho Como sempre né Agora vou dar uma voltinha com o carro aqui pra aquecer né Se não, pra nós voltar pro rolê E aí Felaz, tamo aqui em São Luís do Paraitinha E aí men, tá curtindo o rolê? É nóis caralho Tá meio alterado aí, não dá nada Não, nem é um pouco É carnaval Pera aí rapaziada É nóis caralho Tamo aí, é carnaval irmão Tamo vivendo, é carnaval Amara, eu não bebo Eu fico em casa treinando, foda-se Tamo aqui no rolê Chega nesse papo que o Toguro é gordo não É nóis É nóis, tamo no rolê com os dois ó Vivendo aqui ó Toguro porra É nóis mano A ideia é essa fellas Viver mano, curtir a vida Você vai falar o que pro seu anjo ó Comi, fiz dieta Dá uma brisa aí, dá uma brisa aí É mano ó Né não A ideia não é viver Ué A loira não deu ideia mas Foda-se Ô homem é tudo idiota É tudo zoado esses caras, não é não? É Fua, mas você beijou alguém? Eu beijei vários Vários Vários, né? Olha lá ó Tamo junto no rolê aqui em São Luís caralho É nóis Ó um bom gol pegando a mina aqui ó É nóis mano Não deu derrota velho Não derrota foi no banheiro Sei lá o que ele foi fazer mano Tamo junto porra Felas mano Tô aqui no rolê mano Se diga o derrota Tô no rolê na gorizinha aqui ó Nada contra Mas é nóis e seu Luís aqui O rolê tá quase miando já Quase acabando já Quase acabando já Ó o derrota e os chilenos dando ideia nas minas ali Os audacious Finalzinho de rolê já felas Vai dar umas E aí men É nóis mano É nóis mano Tamo junto cara Tô finalizando o rolê aí né Tô com derrota ali ó locos Enquanto eu colo Na săbrada então Chileno pegou a mina Cusão Ué não pegue ninguém E o Chileno veio lá do Chile pra pegar a mina aqui Tier va la ó E você tá fumando Fumamante Fumanti de uma filha Fumante O chileno pegou uma mina! Brasil! E aí, mano, levou fora da mina? Esse carnaval é muito louco! As minas estão loucas! Mas dizem que são lesbias, é mentira, mano! Viva Chile! Viva Chile! Viva Chile! Viva Chile! Só cueca agora no rodê! Viva Chile! Ok, aí, mano! Viva Chile! Viva Chile! Viva Chile! Viva Chile! Viva Chile! Chegamos no hotel aqui Em Taubaté, mano, o nome do hotel é Popo Hotel É... 40km de... De... São Luís do Paraitinga Ok, mano, dormir São Luís é muito caro A gente rodou 40km Aqui, chegou no hotel Deixa eu ver que horas são 1h30 O rolê terminou cedo, né, mano Carnaval, 1h da manhã Tamo junto, vamos ver o que que dá aqui Olha os caras fazendo a mala aqui Felas, mano, hoje é domingão Tamo acordando aqui no hotelzinho 4 deliche, mano, meu boné ontem molhou tudo, véi Mas aí eu percebi que era prova d'água, véi Se liga Tamo com um, mano, que porra de cabelo é esse, véi? O cabelo aqui, quando arrumado Ah, essa é a minha câmera Aí você fica ligando a sua câmera, véi Mas essa porra, liga sozinho O cabelo aqui, quando arrumado, dá uma esponha que eu vou chegar no teu grão Pegou sete zoada, filho Já virou UFC, quando o cara tá assim Eu não vou colocar tarja preta em nenhuma agora, seu otário Só pra ver a realidade das minas que você pega Vamos ver, cara Eu vou mostrar, filho Pode mostrar as coisas que eu pegar também Tá ligado aqueles bem virgidos Estou armado Felas, mano Tô usando um outro óculos, né, que eu perdi o meu Não sei onde que tá Perdi a minha GoPro também Tamo aqui na cidade chamada Tremembé Nunca tinha ouvido falar Quer dizer, eu já tinha ouvido falar no jornal Ah, cidade Tremembé, pá Então a gente tá colando aqui pra conhecer o carnaval Possivelmente à noite a gente vai pra São Luís do Paraitinga E ano que vem eu quero ir pra Salvador Conhecer todos os carnavais Carnaval do Brasil, né Já fui em Sul de Minas, já fui em todos Santa Rita do Sapucaí Diamantina Ouro Preto Cambuí Cambuquira Estrema Vários carnavais já fui É isso aí Bora curtir hoje E trema aí, velho Óculos, eu gosto de óculos assim, ó Que reflete Dá pra ver meu olho Caralho, velho É isso aí Começou a encher já, mano Calor na porra aqui, velho 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 Felas, mano, a gente tava ouvindo uma música aqui, mano O cara é... Conseguiu fazer uma música com só uma letra, Barbosa Ô Barbosa, essa culpa é perigosa Ô Barbosa, essa culpa é perigosa E aí o DJ só solta Olha lá, ô Barbosa A gente já tá aqui em 40 minutos, não tá? 40 minutos ouvindo Barbosa Ô Barbosa A gente tá indo agora pra São Luís do Paraitim Eu não cumpro, mano Cara, eu tenho um histórico bom de carnaval Eu não curti esse carnaval aqui e daqui É, muita família, muito Barbosa É, então é muito Barbosa, Barbosa é foda Qual que é a ideia? Ir pro mercado ali, comer alguma coisa? Tem um mercado ali, eu toparia comer alguma coisa saudável Água, se hidratar, pegar um Gatorade Um Gatorade? Por aqui, tem um cara ligeiro ali, né Na esquina ali, só vendo nós Querendo R$10 pra guardar o carro É isso aí, Félix Grande canção Grande canção Estou anotando a letra, escrevendo Para aprendermela Qual que é a letra em toda a... Em Chile será um hit Será um hit em todas as rádios Todo o dia, 24 horas Chegou Barbosa Barbosa Ele não parece aqueles caras de filme De luta, assim, mano? Ele não parece que você é um peleador de Muay Thai Muay Thai, é, mano É, um beck, manja? É isso aí, Félix É o Pac O que você falou pra mim na ontem, quando você pegou a alça? Não Fala assim, né? Eu tava falando, eu sou de Barcelona, pá Os dois bonitos aqui Ah, sim, somos de Barcelona Barcelona Espanha E estamos de Espanha Aí o bobão chega aqui E o idiota Chilenos, brindos Bolivianos Boliviana Boliviana, minha irmã é boliviana Boliviana é a mais, parceiro O que é a mais, caralho? Não, porque é, mano Vamos comer o barulho lá Mas o que é a mais? O boliviano, mano Boliviano tava fazendo os bonés, caralho É verdade Os caras estavam zoando lá, mano Bolivianos, peruanos Mas você acabou com o barato dos caras, mano Os caras lá, todos Ah, eu sou do Barcelona Ah, eu sou do Barcelona Cataluña Cataluña A forma mais sofisticada É E ele chega de Europa E ele chega de Europa E o idiota Os amigos chilenos Meus amigos chilenos Que não eram de Barcelona Não, não, são chilenos Oh, idiota Bilota Uma província Como chamada? E ele fala para você que é esperto, né? É Esperto ou nada Esperto ou nada Como é que chama? Derrotado em chileno? Perdedor Perdedor Perdedor, loser Pobre uéon Loser Pobre uéon, pobre uéon Pobre uéon Ah, pobre uéon Ah, pobre uéon Não, tá barato aqui Sei lá, um vitorite E aí, Toguro O que você está fazendo? Estou levando o Ander Para dar uma volta Conheceu a cidade? É, conheci E aí, Ip Man, beleza? Ah, esse gig É o Ander Ah, satisfação, Ander Falou, Toguro Bom rolê para vocês Tô aqui no mercado São Luís e Paretinho Comprei um pão 100 gramas de mussarela 50 gramas de mortadela Porra, o mercado é bem estruturado aqui Na cidade, né? Deve estar vendendo pra caralho, parceiro Fica bem perto do fluxo mesmo E... Tô sem direta, Fé Não dá Até dava, mas dava um trampo, mano Ficou andando com uma armita Porra, tô no rolê Mas, hoje é sábado Domingo, né? Segunda, terça Quarta-feira Eu já tô em casa Já descansando E aí é dieta, parceiro Tamo junto Acho que vou pegar um danoninho também Pra comer com o pão aqui Tamo junto, felas Ou Activa Eu vim da Activa, porra Fé, Alas, mano Eu tô aqui em São Luís do Paraitinho, mano A cidade inteira tá com cheiro de vômito, mano Cê é louco, mano Juro pra você Também o dia inteiro eu bebi dos caras, mano É o dia inteiro praticamente, mano Dia inteiro na bebê lança, parça Os caras morrendo, morto ali Olha o barbudo aqui, ó Parece que foi esquecido, não São Luís do Paraitinho Olha o cara dando ideia na mina aqui, ó Não vai arrumar nada As caras estão alteradas, não tem ideia Só os chilenos Carnaval de São Luís do Paraitinho Carnaval de São Luís do Paraitinho Os caras chapando o dia inteiro Os caras chapando o dia inteiro Olha a mina, sensualizando aqui, ó Vai Carnaval de São Luís do Paraitinho E aí Obrigado.